Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos dar continuidade com nossa aula de língua portuguesa, onde estamos conversando e cantando. Quem canta, seus males espanta. Vamos lá! Antes de iniciarmos com os nossos livros, eu trouxe aqui um desafio. Nós faremos a leitura do alfabeto, mas tem um grande desafio. Tem algumas letrinhas que elas sumiram e teremos que descobrir quais são. Vamos lá? Olha lá! Vamos começar a ler? A, B, C. E agora? Que letrinha vem depois do C? D. Muito bem! D, E, F e depois do F. Isso mesmo! G. G, H, I, J. J, K. E agora? L. M, N. Qual é a próxima? Depois do N. O. O. Muito bem! P. E agora? Q. Isso mesmo! R. S. Depois do S. T. T. Muito bem! T. U. V. W. X. Y. E a última? Qual será? Depois do Y. D. Z. Muito bem! Vamos ler tudo junto agora? Bem rapidinho? Vamos lá? A. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. E. 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 Agora já vamos pegar a revistinha e abrir na página 24. Já pegaram? Abriram na página 24? Alguém sabe me dizer que cantiga está aí? Que cantiga será essa? A professora Rosana também trouxe aqui um cartaz com a mesma cantiga. Vou ler para vocês a número 7 para sabermos o que teremos que fazer. Número 7. Esta é a cantiga Terezinha de Jesus. Vamos cantá-la? Primeiro vamos todos cantá-la juntos. Depois vamos cantá-la de novo e o professor vai parar algumas vezes. Sempre que ele parar, pinte a última palavra cantada por ele. Que desafio grande nós teremos agora! Então, primeiro nós vamos cantar e depois a professora Rosana vai ler cantarolando. E a última palavrinha que eu disser, vocês terão que pintar. Muito bem! Mas também já vamos combinar. Antes de pintar, vocês colocarão o dedinho em cima da palavra e só vamos pintar quando a gente confirmar aqui no nosso cartaz. Combinado? Vamos lá então? Vamos iniciar com a cantiga cantando. O nome é Terezinha de Jesus. Vamos lá? Um, dois, três. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram três cavaleiros, todos três chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Terezinha levantou-se, levantou-se lá do chão. E correndo, disse ao noivo, eu te dou o meu coração. Gostaram? Ah, eu também adorei! Agora a professora vai ler devagar e quando parar, você tem que pintar a palavrinha. Vamos lá? Prestem atenção. Vou começar. Terezinha de Jesus. Estão com o dedinho? Sim? Vamos ver se vocês acertaram. Olha lá! Terezinha de Jesus. Muito bem! Pode pintar. Vou continuar. De uma queda foi ao chão. Acudiram três cavaleiros, todos três chapéu. Colocar o dedinho? Vamos ver? Aqui! Vamos pintar. Pintaram? Vou continuar. Na mão. O primeiro foi seu pai. Pai foi a última. Vamos ver? Aqui! Vou continuar agora daqui, certo? O segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que é a Tereza. Acharam Tereza? Sim? Vamos ver? Aqui! Pintaram? Vou continuar. Deu a mão. Terezinha levantou-se. Levantou-se do chão. Chão? Sim? Aqui! Vou continuar. E correndo, disse ao noivo, eu te dou o meu coração. Coração! Acharam? Muito bem! Aqui está! Finalizamos a nossa atividade. E a nossa aula também chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais! Bom dia, sou a professora Manoel Silvério. E na última aula, eu pedi para hoje vocês estarem com a revistinha em mãos. Já está tudo certinho? Já está tudo certinho aí? Então, abram ela lá na página 50. Conseguiram? Já chegaram nos 50? Está ficando fácil, hein? Olha só! A Pro aqui vai ler o enunciado 2 e a gente vai realizar as atividades aí que se pedem. Eu peço para prestarem bastante atenção, certo? Então, olha só! Abaixo, você tem uma lista de livros. Mas há um problema. Os títulos foram escritos por uma criança do primeiro ano que ainda tem dúvidas como escrever. Faça a correção reescrevendo cada título no espaço correspondente. Então, olha só! O amiguinho lá do primeiro ano, ele ainda está aprendendo a escrever, certo? E nós aqui do segundo ano, podemos ajudá-lo a corrigir o que ele escreveu, os títulos que ele escreveu. Mas prestem atenção, certo? Que tem bastante coisinhas para a gente aí ajudar ele, combinado? Olha só! Número 1. O que é que está escrito aqui? Vou ler para vocês como está aqui, hein? Pinguim de geladeira. Ai, ai, ai! O que é que está escrito aqui? Ah, isso mesmo! Seria o quê? Pinguim de geladeira. Vamos fazer uma coisa? Peguem o lápis e primeiro vamos riscar separando a palavrinha. Porque vocês podem ver que ele juntou elas aqui, que é muito comum a gente fazer, não é verdade? Então, vamos separar a primeira palavrinha? Olha só! Pinguim risca de geladeira. Agora que está riscado, já fica fácil da gente separar as palavrinhas. Mas, tem mais uma coisa para a gente ajudar ele aqui a corrigir. O que é? Isso! Ele trocou algumas letrinhas. Pinguim. É assim que escreve? Não, né? Pinguim. Então, vamos escrever aqui embaixo? Pinguim. Tem que lembrar do gu, né? Pinguim. É assim, ó. Pinguim. Aí, a gente escreve outra palavrinha. Dê, sempre com o espacinho. Outra palavrinha. Geladeira. É assim? Então, é assim que a gente fala. Porém, para escrever, está faltando uma letrinha. Alguém aí consegue identificar? Isso mesmo, está faltando a letra I. Olha só! É geladeira. Viu só? Conseguimos ajudar ele nesse primeiro título. Já fizeram? Então, agora, o segundo. A segunda atividade. Olhem só. Vou ler para vocês. A formiginha e a neve. O que será que está escrito aqui? Ah, você já sabe, né? Muito esperto. Vamos ler? Seria a formiguinha e a neve. Ah, vamos riscar separando as palavrinhas? Então, vamos. A já está separado. Formiguinha separa e separa a neve. Já riscaram aí? Então, já fica fácil de a gente visualizar. Agora, vamos escrever aí nas linhas abaixo, fazendo as correções necessárias. Então, a formiguinha. O que o amiguinho esqueceu aqui? Da letra U, né? Para ficar gui, tem que ter a letra U. Então, vocês vão escrever formiguinha. E daí, continua e a neve. É neve. A gente, muitas vezes, fala assim, né? Porém, a maneira correta é neve. Conseguiram fazer? Ah, e não esqueçam de sempre colocar o ponto final no final da frase. Certo? Vamos, então, para o número 3. Vamos ler? Os amiginos da cidade. Nossa! Até eu me confundi agora. O que será que ele escreveu? Vamos riscar separando as palavrinhas para a gente tentar compreender? Olha só, os já está separado. Amiginos, risca, da, risca, cidade. E agora, o que será que é? Vamos, então, escrever aqui nas linhas, já fazendo as correções. Olha só, os... E agora? Que palavra que está escrita ali? Amiguinhos. Vamos ver o que ele esqueceu aqui na hora de escrever? Olha só. Amiguinhos. Ele esqueceu da letra U e esqueceu da letra H para escrever corretamente. E assim, os amiguinhos da cidade. Olha só. A gente, muitas vezes, na hora de falar, acaba falando errado e, assim, escrevendo errado. Porém, temos que sempre ficar atentos nesse momento. Olha só. É cidade. Olha a importância de a gente sempre prestar bastante atenção, não é verdade? E assim, a gente conseguiu corrigir mais esse título. Já escrever? Vamos, então, para o próximo. Olha só. Pé de goaba. O que é isso? Meu Deus! Será que é difícil de ajudar? Não é, né? A gente vai fazer assim, rapidinho. Vamos riscar primeiro? Olha só. Pé de goaba. E o que é isso? Ah, você aí já me falou, né? Muito bem. É pé de goiaba. Vamos escrever aqui embaixo, fazendo as correções? Olha só. Pé de... Não é de. É de. E é goaba? Não, né? Está faltando uma letrinha aí. É goiaba. Estão conseguindo acompanhar? Estão fazendo? Muito bem. E vamos para a próxima atividade. Cinco. A vida dos golfinos. A gente já está começando a conseguir entender melhor, né? Porém, vamos ajudá-lo nas correções? Primeiro, riscando. A vida já está separado. Dos golfinos. Agora, a gente já pode corrigir. Vamos lá? A vida dos golfinhos. Arrumamos a letra H e trocamos pela letra O ali no 12. E agora, eu vou parar por aqui. E as atividades 6, 7, 8, 9 e 10, vocês vão fazer como tarefa. E na próxima aula, a gente corrige com vocês. Pode ser? Não esqueçam de tirar foto e também mandar para a professora. Combinado? Tarefa na página 51. Prestem bastante atenção. Um super beijo. E até a nossa próxima aula. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana, do terceiro ano. Estamos em língua portuguesa, na unidade 3 do nosso livro Os Porquês do Corpo Humano, Curiosidades Científicas. Estamos vendo verbetes de curiosidades. Na aula anterior, eu havia deixado uma tarefa para vocês. Era para vocês fazerem uma pesquisa aí no dicionário ou no Google sobre duas perguntas ou duas expressões que foram usadas no verbete. E aí, conseguiram fazer? Olha, eu trouxe aqui a minha pesquisa. Então, vamos lá? A primeira palavra, glândula, o que eu encontrei lá no dicionário? Que é um órgão cuja função é produzir secreção. Certo? E aí, deu certo com a de vocês? E a segunda, bactéria. O que é bactéria? Bactéria é um micróbio que se reproduz por meio de sissiparidade. Então, vamos deixar mais fácil aqui. Primeiro, bactéria é o quê? Um micróbio. Certo? Que se reproduz por meio de sissiparidade. Sissiparidade, vocês não precisam procurar. O que significa que é uma reprodução aí por meio das células, quando as células se reproduzem? Isso, sabe o que é interessante vocês observarem? Que é tudo do campo das ciências, que é o quê? É uma característica do verbete de curiosidade. Certo? E hoje, eu trouxe para vocês um verbete de curiosidade. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem me dizer qual que é a diferença entre epidemia e pandemia? Olha, eu acredito que ultimamente vocês devem ter escutado bastante essa palavra pandemia aí na mídia, né? Nas mídias, na televisão, nos meios de comunicação. Qual que é a diferença entre pandemia e epidemia? Antes de dar a resposta para vocês, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Quero chamar aqui agora a atenção para todas as crianças. Seja aqui de Tapetilinga, nós sabemos que temos crianças de outras cidades que também estão nos assistindo. Gente, tudo mudou na nossa vida de um tempo para cá. Não só no Brasil, como no mundo todo. É verdade ou não é? Nós começamos a ficar em casa, somos estimulados a lavar as mãos o tempo todo, não levar ao rosto, usar álcool gel, a usar máscaras ao sair de casa. Sabe uma outra coisa também que aconteceu? Por que eu estou aqui? Exatamente por isso também. Porque as aulas foram suspensas, as escolas foram fechadas e vocês passaram a ter aula pela TV, pelo computador, pelo celular, não é verdade? Isso foi só no Brasil? Não. Isso aconteceu no mundo todo. Por causa do quê? Por causa de um vírus chamado aí coronavírus ou covid-19. Então sabemos, crianças, que isso trata-se de uma pandemia. Estamos no meio de uma pandemia. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença entre pandemia e epidemia. Vejam comigo. Olha lá. Qual que é a diferença? O que é uma epidemia? Epidemia ocorre quando há um aumento rápido do número de casos de uma doença em uma determinada área. Isso chama-se o quê? Epidemia. Certo? Em alguns lugares acontecem mais e em outros menos. E agora, pandemia. Já a pandemia refere-se a uma epidemia que se alastrou por muitos países ou continentes, afetando um grande número de pessoas. Como vocês sabem, de onde veio aí essa pandemia ou esse vírus? Ele iniciou onde? Lá na China. A China, ela fica em um outro continente. No continente asiático. Veja bem, ela viajou por todos os países e em outros continentes até chegar aqui no Brasil. Estamos aqui no continente americano. Certo? Então, essa é a diferença entre epidemia, que ela acontece, mas ela é menor, e a pandemia, que ela tomou conta aí praticamente, né? De vários países do mundo. E agora, para finalizarmos aqui, visto que estamos estudando o verbete de curiosidade, né? Então, eu trouxe esse verbete para vocês. Então, acompanhem comigo aqui a estrutura. Como já expliquei para vocês anteriormente, ele inicia-se por uma pergunta. E aí, vocês acharam que este verbete respondeu a esta pergunta? De onde vem as pandemias? Vamos ver? A maioria das pandemias teve origem em vírus que normalmente ocorrem em outros animais. E até citou aqui o nome de alguns animais. Então, respondeu. Começamos com uma pergunta. Aqui nós temos o corpo, que é onde está a explicação da pergunta. Nós temos também o quê? Uma imagem. Certo? Então, a maioria dos verbetes, eles trazem uma imagem sobre o conteúdo que está sendo abordado. E no final aqui, nós temos de onde foi retirado esse verbete. Ou seja, a fonte de onde foi retirado. Eu espero que vocês tenham gostado. E para encerrar a nossa aula, eu quero deixar para vocês lerem aí. Eu acredito que vocês estão gostando de saber aí, curiosidades do nosso corpo. Então, vocês irão pegar o livro de vocês aí. Muitos textos, tantas palavras. Lá na página 26, nós temos aqui mais uma curiosidade para quem gosta de saber sobre o corpo humano. A pele é um tecido ou um órgão? Então, vou deixar para vocês aí, como leitura. E nós retomaremos daqui na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, façam as atividades, mandem fotos para a professora, para os professores de vocês. Certo? Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que estará trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Na última aula, vocês tiveram um desafio. O desafio de se tornar um repórter e escrever a sua notícia. Você fez? Vocês fizeram? Que legal! Leram para a família. E o que eles acharam? Gostaram? Ah, mas que pena que eu não vou conseguir ver o que vocês fizeram. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque se vocês conseguirem mandar para o seu professor, compartilhar com os amigos no grupo, vocês vão ver quanto isso vai ser muito legal. Eles vão adorar. E vocês também. Então, gente, é desse jeito que nós estamos fazendo agora. Mas eu tenho certeza que vocês capricharam, usaram sinais de pontuação, letra maiúscula. E sabe uma dica? Dá para alguém ler mesmo. Porque quando alguém lê, algumas vezes, nós não encontramos o nosso errinho. Nosso erro de ortografia, sinal de pontuação. E quando alguém lê o que nós fizemos, encontra. Então, alguém vai fazer aquela correção para você. Se o seu professor, você tiver o contato, você manda para ele. Tá bom? Então, tá bom, hein? Mas hoje nós vamos dar continuidade. Vamos lá? Hoje, nós vamos novamente observar uma figura. Sim, uma figura. Eu quero que vocês observem a figura que eu vou mostrar aqui. Vamos lá? E aí? O que vocês estão vendo? Quem são? Quando aconteceu? O que aconteceu? Como aconteceu? E aí? Ai, professora, você já fez essas perguntas. Já fiz mesmo. Vocês já fizeram bastante sobre ela. Vocês estão observando essa imagem? Vocês conseguem me responder essas questões? Já responderam? Então, já que vocês já responderam, já sabem quem, quando foi, o que aconteceu, onde e como aconteceu, eu quero que vocês agora peguem um livro de vocês. O livro do SESI, o livro de língua portuguesa. E abram na página 64. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos junto comigo. Já deu tempo? Ah, coloquem a data de hoje. Essa imagem é lá do livro. E a questão é a atividade 11, que está dizendo assim. Imagine que você foi convidado a escrever uma notícia para publicá-la no jornal da sua escola. Você utilizará as informações a seguir para escrevê-la. Bom, agora vocês já estão craques, né? Nós já fizemos, já partilhamos isso. Vocês vão compartilhar com os amigos, com o professor. Então, agora, nós vamos para o livro. Olhem lá. Ó, nós já vimos o que é legenda. Olhem aí. Olhem na imagem de vocês. Encontraram a legenda aí? Que bom, né? Está bem embaixo da imagem. Isso, isso é a legenda. Olha aqui, novamente, ó. Está vendo a legenda aqui? A equipe SESI São Paulo de vôlei masculino, campeã pela quinta vez da Copa São Paulo. Aí, tem aquelas perguntas que vocês já estão craques em responder. Quem são? Quando isso ocorreu? O que aconteceu? Onde? E como? Bom, vamos ver o que está escrito lá? Quais são as respostas? Nós já sabemos a imagem que nós vamos usar. Eles já deram a imagem. Nós acabamos de ver. Quem? Quem são? Está dizendo lá. Um time masculino de vôlei do SESI. Quando? Segunda-feira, 15 de agosto de 2016. O que aconteceu? Conquistou o título da Copa São Paulo pela quinta vez. Onde? No jogo final contra o time de vôlei de Taubaté em Taubaté. Como aconteceu? Venceu? 3 setes a 1. Abaixo? Vem. Fecha aspas. Fecha aspas. Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção no que a Pro vai falar. Nós já fizemos uma atividade de produção de texto onde vocês foram repórteres e criaram as próprias respostas. Agora, nós vamos ser o repórteres. Vocês, eu, agora vocês serão os repórteres novamente. Mas, dessa vez, vocês não vão criar as respostas. As respostas já estão aqui. Vocês perceberam? Tem tudo. Vocês vão apenas criar a notícia. Certo? Com as respostas que já foram dadas. Então, eu quero que vocês observem a atividade 12. que diz assim, planeje com o colega como escreverão a notícia. Nós sabemos que não vai dar para nós fazermos com o colega. Então, vai ser em família, tá bom? A questão A diz, qual título poderia ser dado a ela? Vocês vão ter que dar um título. Lembra a manchete? Vocês colocarão o olho na notícia? Como escreverão? Lembra que o olho nem sempre, não são em todas as notícias que tem o olho. Vocês vão colocar esse olho na notícia de vocês ou não? Aí, vocês vão ter que responder se sim, o porquê, sim, como é que vocês vão escrever, tá bom? A questão C diz, o que precisa conter no LID? Lembram o que tem que ter no LID mesmo? Aquele, aquele parágrafo inicial, o que tem nele? Lembrem, analisem e escrevam aqui. Isso na página 65. Vocês também darão continuidade lá na 66, na questão D, onde diz, vocês escreverão a declaração dada pelo Cidão na entrevista? O que acontece quando está entre aspas? Lembraram? Isso mesmo, tem um discurso direto. Vocês vão colocar o discurso direto? Ou vão deixar o discurso apenas em direto? A decisão é de vocês, vocês são repórteres. E também, depois que vocês analisarem, fizerem tudo isso, vocês terão como tarefa, atividade e desafio a ser feito, a atividade 13, onde vocês passarão essas respostas para uma notícia. Certo? Entenderam? Entenderam, né? Nós já fizemos, vocês já estão ficando craques com isso. E assim, vocês praticam, exercitam e aí logo, logo vão estar sem erro nenhum. Por quê? Porque quanto mais nós praticamos, mais nós aprendemos. Combinado? Então, por hoje é só. Não esqueçam do desafio, da atividade a ser feita. Eu espero você na próxima aula. Até mais e fiquem com Deus! Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, nas nossas últimas aulas de língua portuguesa, nós estudamos muitos conteúdos, não é mesmo? Nós estudamos verbos, substantivos, adjetivos, advérbios, locuções adverbiais, conjunções, preposições, até as preposições essenciais. E a todo momento durante essas aulas, a Pro falava para vocês que um dos objetivos principais de nós estudarmos todas essas classes de palavras, era que quando vocês fossem produzir novos textos, os textos saíssem melhores, melhor escritos, com mais repertório, com recursos, para marcar a passagem de tempo, para descrever ambientes. Então, agora chegou a hora da gente colocar em prática tudo aquilo que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Nós vamos começar a planejar uma produção de texto. É isso mesmo. Aí, vocês devem estar se perguntando, como assim, professora, planejar uma produção de texto? Para que planejar? Não é só escrever tudo que vem à cabeça? Bom, pessoal, de certa forma, sim. Mas, a Pro quer contar para vocês que tudo aquilo que nós planejamos faz com que o nosso trabalho fique melhor. Porque é como se nós seguíssemos um passo a passo. Então, a probabilidade de dar certo é muito maior. A Pro vai explicando para vocês ao longo das aulas e vocês irão se localizar. Pode ser? Então, pessoal, eu peço que, por favor, vocês abram o livro didático de língua portuguesa, aqui na página 95, e registrem a data para a professora pertinho da atividade 15, onde está escrito assim, ó. Produção de texto, escrever para aprender. A atividade 15 está nos orientando sobre o seguinte. Você e seus colegas escreverão um novo final para o conto Se Eu Fosse Sherlock Holmes, para construir um livro que ficará na biblioteca da escola. Então, é o seguinte, pessoal, já vamos esclarecer aqui. O livro está pedindo para que vocês escrevam com os colegas e, infelizmente, cada um fará na sua casa. Mas, tudo bem, porque vocês são muito bons em produção de texto também, não é? E ele também pede para que, depois dessas produções estarem prontas, a gente fazer um livro para deixá-la na biblioteca. Como nós não estamos na escola, a Pro vai pedir o seguinte para vocês. Assim como a produção lá do nosso fantasma de papel deve ter sido guardada aí na casa de vocês com bastante carinho, a Pro pede que, depois da gente terminar esse conteúdo, terminar essa produção, vocês também a guardem com bastante carinho aí na casa de vocês. Porque, depois desse tempo difícil passar, vocês irão levar essa produção lá na escola de vocês, entregarão para a Pro e ela vai finalizar esse conteúdo com vocês. Combinado? A letrinha A diz assim. Em primeiro lugar, você deverá reler o conto, se eu fosse Sherlock Holmes, até a parte em que a Madame Guimarães anuncia, roubaram-me, roubaram o meu anel de brilhantes. Bom, pessoal, aí nós já podemos entender que a produção de vocês será um novo final para esse ponto, que nós tanto gostamos de trabalhar. Lembram lá do Sr. Vê, da sinhazinha Ramos, que ela roubou o anel porque ela tinha uma viagem para a Europa, ela pensou em vender o anel para gastar o dinheiro lá nesse passeio? Pois é, vocês irão criar um novo final para esse conto. E daí agora vocês devem estar pensando, mas então eu vou só escrever aqui, ler o texto rapidão e escrever, escrever, escrever e a atividade está feita. Opa, peraí, as coisas não são bem assim. Como a Pro falou, nós vamos planejar, porque o livro nos orienta sobre algumas coisas que não poderão faltar na produção de vocês e outras que poderão e deverão ser acrescentadas. Então, a Pro vai fazendo a leitura e os comentários aqui na Lousa Digital e vocês podem acompanhar aqui no livro de vocês. Vamos junto? Diz assim, pontos que precisam ser considerados. O primeiro e mais importante, o crime, que é o roubo do anel. Isso vocês não poderão mudar, porque senão vai tirar totalmente o contexto do conto. Então, como isso já foi citado nas primeiras partes, agora ao finalizar, o crime deve ser o mesmo. Vocês devem seguir comentando sobre o roubo do anel da Madame Guimarães, tá bom? Próximo lá. O detetive é o senhor V, que é o narrador. Vocês irão se colocar no papel do narrador. Então, de agora em diante, vocês irão narrar essa história. Então, vocês assumirão o papel do senhor V. Lembram-se dele, que ele era muito fã do Sherlock Holmes e por isso que ele se meteu a detetive para desvendar esse caso? Próximo lá. Os personagens convidados, detetive, Madame Guimarães, eles devem permanecer. Notem que o livro não citou a sinhazinha Ramos, que é a culpada na primeira versão da história. Aí fica uma opção de vocês. Vocês podem manter ela na história apenas como uma convidada, ou então vocês podem até nem comentar sobre ela. Mas se forem comentar sobre ela, lembre-se que ela não pode ser incriminada mais, mas que agora ela não é a culpada. Vocês irão criar um novo final. Próximo lá. Narrador onipresente. O que significa isso, pessoal? Que além de narrar, ele faz parte da história. No caso, vocês, a partir de agora, farão parte dessa história. E, por fim, a forma de escrita. Ela deve ser escrita no passado e em primeira pessoa. Por que no passado? Porque vocês irão contar uma história que já aconteceu. Então, por isso que vocês deverão conjugar todos os verbos no passado. E a primeira pessoa é o eu. No caso, vocês que assumirão o papel do narrador. Tranquilo até aí, pessoal? Agora, vamos para a letrinha C, aqui na página 96. Que diz lá. O que sua produção deve ter? Primeiro de tudo, um novo culpado. Aí, pessoal, vale a criatividade de vocês de verdade. Lembrando que a sinhazinha Ramos não é mais culpada e que vocês devem pensar num novo culpado para esse crime. Esse culpado pode ser um personagem que já está presente na primeira parte do conto. Ou vocês podem inovar. Vocês podem criar um novo personagem e ele ser o culpado, nesse final, pelo roubo do anel dela. Tranquilo? Olha lá, novas pistas. Já que é um novo culpado, as pistas têm que ser diferentes. Gente, lá na primeira parte, ele localizou a pétala de rosa. Agora, isso não tem mais nada a ver. Se o culpado é outro, as pistas são outras. A Pro quer dar a dica para vocês, que vocês podem até inserir no texto de vocês algumas pistas falsas. Porque aí o seu leitor vai ficar em dúvida, vai ficar mais interessado e mais envolvido com a sua produção de texto. Feito? Próximo lá. Narrador em primeira pessoa e os verbos no passado. Como a Pro acabou de comentar. Vocês assumirão o papel do senhor V em primeira pessoa e tudo será contado porque já aconteceu. Por isso, é tudo classificado no passado. E por fim, pede lá que a sua produção deve ter um final surpreendente. Mais criativos do que sobre o novo culpado, vocês devem ser para criar esse novo final. Pensem aí, pessoal. Coloquem a cabeça para funcionar. Lembrem dos textos que nós estudamos, das séries, dos filmes, dos desenhos que a Pro indicou para vocês. Busquem informação em todo esse repertório que vocês têm e criem um final assim que nenhum leitor de vocês jamais imaginaria. Certo? Combinado? Hoje, então, pessoal, a Pro não vai deixar nenhuma tarefa para vocês fazerem aqui no livro. Mas eu vou pedir o seguinte. Vocês irão realizar a leitura assim como o livro pede até a parte lá que a Madame Guimarães anuncia que o anel dela foi roubado e vocês darão início às suas anotações. Tudo isso aqui que o livro pediu e que a Pro conversou com vocês, vocês já podem começar a anotar. Quais são os personagens que farão parte? Se tem personagens novos? Quem são? Vocês devem pensar nesse novo culpado, o motivo que levou ele a roubar o anel, porque na primeira versão explica o motivo que ela roubou, não é verdade? As pistas, vocês vão fazendo as anotações como um roteiro. Lembra que nós fizemos isso na produção lá do Fantasma e na hora de produzir? Vocês seguiram essa ordem, esse passo a passo e a produção ficou bem legal? Então, vocês vão fazer o mesmo, só que com o final do conto, se eu fosse Sherlock Holmes. Combinado? Então, é isso, pessoal. Façam bem no capricho aí que eu vou ficar esperando daqui, tá bom? Então, cuidem-se daí que eu sigo me cuidando daqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. E aí